Estou bem, no fundo estou bem. Não, mas parece que estás meio incapaz. Parece que estás triste. É isso que eu estou a dizer. Não pôr a felicidade, a nossa felicidade, num lugar, numa opinião. Há muito pouca gente com a sorte que tu tens. Há muito pouca gente com a sorte que tu tens. E há muita gente com por acaso. E daqui a duas semanas, já não há problema para ninguém. Daqui a duas semanas tu já estás a responder aos online e a treinar e atender, etc. E tudo isto passou assim. Portanto é que é importante neste momento desfrutares de tudo. Vamos sacar aqui, eu posso me escolher uns dois. Dão ali... Deste a conta esta, desfruta-me. Mano, garoto, é das coisas que eu mais tenho salvados. Se sobres lá e tipo estávamos... É tipo ao lado do outro. Já fui de caralho. Chegou. Diogo, ele já é feito. Ele é feito. Just like a ghost You're haunting me Now Número 1, Antonia Novak. Número 1, Antonia Novak. Agora tenta. Ao roubar o abdominal, Tipo, me inter com que isto não fique dilatado para a frente, tipo, que afunil para baixo. Tipo, como se quisesses fazer a força para mijar, sabes? Para tipo, a força vir para baixo. Isso, melhor. Ok, o último. Marca, marca, marca. Isso, me dei. Não, mas está melhor. Está melhor do que na Irlanda, mano. Quando tu contrais o abdominal, é esquisito, tipo, quando tu te indres o lá fora, é esquisito porque tu nunca te vejo a contrair o abdominal, mano. Como assim? É isso, tipo, tu te indres o lá fora, mas tu não contrais o abdominal nenhuma das vezes. Tipo, tu tens que sentir que isto vai para dentro. Sim. Sim, mas não fazes. Sim, mas não fazes. Tipo, isto aqui, tipo, tu deverias estar a sentir quase que... Para isto ir para dentro, entendes? E tu ficas sempre, parece, com isto para fora. Olha para o aspecto, para ver se entende o que é que eu estou a querer dizer. Agora está diferente, mas ao bocado... Ah, agora está diferente. É isso que eu quero. Porque tu, quando estavas a fazer ao bocado, tipo, meio que ficavas, tipo, assim, com a barriga para fora, entendes? Isso. Mas não, não, não expandas, ou melhor, não tires o ar todo para tu, depois, não ficares aqui com a caixa torácica, digamos, esmerchada. Tem de ser um meio termo. Ok. Isso. Agora faz como estavas a fazer ao bocado. Agora parece que já estou a querer fazer. Não sei. É. Ok. Mas é isso o que tens de fazer. Quando encontrais o abdominal, mesmo nesta que estás aqui, tipo, tu ficas sempre... Tipo, tu... E ficas assim. Não. Para isto, aqui, entrar. Entende? Esta parte aqui tem que entrar. Contrai o peito. Contrai o peito. Não te inclines tanto. Mete-te elegante. Tu queres, olha, estar aqui. Olha para mim. Tu queres estar aqui e fazer isto. Aqui. Tu não queres fazer tipo isto. Isto aqui. Contrai mesmo o peito. Ok. Cuidado para não ter a mão de trás à frente do glúteo. Ok. Esta é a transição. Quando tu estás daqui e fazes tipo isto e depois fazes isto. Em vez de ser isto, fazes tipo... Assim. Ok? Tipo, chama mais a atenção. Quem estás a movimentar mais, estás a chamar mais a atenção do que simplesmente fazes isto aqui à frente. Ok? Isso. 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 Tira. Tira. Rola o tronco. Ok. Boa. Estou bem. No fundo, estou bem. Não, mas parece que estás bem incapaz, irmão. Como é que estás triste, mano? É isso que eu estou a dizer. Mano, é isso, já, tipo... Foi um choque também não teres corrido lá. Claro que eu não podia ver se a gente podia correr bem. Porquê que não me correu bem, mano? A Irlanda. Porquê que me correu bem, mano? Mano, eu sei que o resultado não é tudo. Mas... Ficaste avalado para tu teres ficar na mão para o top 5. Agora é o top 5. Engajas-te. Eu não vou ficar um bocado... Eu entendo, mas tipo... Foi aquilo que eu te preparei. Foi aquilo que eu tentei te passar. E tu viste o lá em uma pequena maneira. Não é? Mas tipo... Quando eu disse que estava feliz por ti, não era estar feliz simplesmente pelo teu sorriso ou pelo mesmo que estavas contente. Era feliz por tudo. Era feliz não só por te ver o bem, mas... E que ficaste bem posicionado. Agora... Não fiquei contente com a Júnior. E eu disse logo... Não fiquei contente. Não fiquei contente porque foste um bocão. Digamos, é para bem-te dizer. Estás a ver? Porque podias ter ficado num top 4 fácil. Às vezes eu acredito no mesmo tipo um top 3. Se não tivesses feito... Se tivesses sido mais a garrita... Digamos assim... Naquela cena onde se vai com a frente... No pausão. No pausão. Isso. Não é para ser, digamos, perfeito. Ia ser muito, muito bom se chegasse aqui em barras de estudo. Mas tipo... Isso acontece quando? Uma vez em um milhão. Digamos assim, não é? Não pôr a felicidade... A nossa felicidade... Num lugar. Numa opinião. E ainda para mais quando é a nossa primeira prova, mano. Porque... Tu viste? Tu não ficaste melhor na Júnior por um riso tua. Não é por causa do jeito. Não é por riso. É tipo... Falta de experiência. Não é? E eu também, na minha prova, se calhar cometi erros que eu agora digo. Não cometas estes erros. Mano, tu tens que pensar que há 3 anos atrás... Eres o puto corpo, mano. Entendes? Eres o puto corpo que não tinha autoestima nenhuma, mano. Que tinhas até vergonha de publicar um deadlift, mano. E agora estás onde tu estás. Percebes? E motivas outras pessoas. Consegues ajudar outras pessoas. Estás a subir a pau com um cheiro top, mano. Tipo... Eu estou muito contente com o teu cheiro. Se tu tiveres os teus pais a ir buscar o aeroporto, mano. Sabes a sorte do que és, mano? Sabes a sorte do que és, mano? Os teus pais com o placar, mano. Isso deve ser tudo, mano. Quando o teu pai diz... Não interessa o lugar. Ele tem que ter um apoio. E isso é o que conta. Mano, ele não podia estar mais certo. Entendes? Porque é isso que conta mesmo, mano. O que conta é que tu saís no aeroporto e tens ali, mano. A tua família para te abraçar, mano. É que tens-me aqui, contigo, mano. Vieja em Portugal para saltar aqui contigo, mano. O meu treinador, não. Todo mundo fez isso, mano. Eu deixei tudo para estar aqui, mano. Ser grato por isso. Ser grato por saberes que a tua namorada foi contigo. E teve-me lá a apoiar e mal que tu saís, tal. Abraçou-te. Isso é das melhores coisas que podes viver no bodybuilding, mano. É sempre o que nós falámos. O primeiro lugar, se vier a ser isso que não tivesse acontecido, eras realmente feliz, mano. Não eras, mas não. Não adianta, mano. Não é um cartão ou uma... E se tivesses ali com uma camada de naves, de chimpos de merda e tivesses caindo tu? Tivesses caindo em primeiro lugar? Isso deixava-te feliz, mano. Não. Tu queres ir para a guerra? Tu queres desfrutar do palco? As vitórias não necessariamente é o primeiro lugar. As vitórias não necessariamente é o brocard. As vitórias não necessariamente é uma camada de Ei, chiptop, likes e seguidores e muita fama, etc. Daqui a duas semanas isso tudo passa. O que não passa é tudo o resto que realmente tu ganhaste, não é? Mano, tu ganhaste coisas que nem sequer ganhei, mano. O teu pai estava em lágrimas, mano. Quando eu cheguei ao aeroporto, mano, tipo... Só isso, mano, é lindo, mano. Entendes? E essas vitórias são as que tu tens que honrar. São as que tu tens que mais valorizar, mano. Percebes? Porque há muito pouca gente, mano, com a sorte que tu tens, mano. Há muito pouca gente com a sorte que tu tens. E há muita gente que foi para o caso. E não têm a sorte que tu tens. Não são felizes como tu és, mano. E tu tens muita, muita sorte, mano. E eu só quero que tu, amanhã, cheires lá e sejas tão feliz que me fostes na Irlanda, mano. Que desfrutas tanto daquele pau como desfrutaste na meia do oito na Irlanda. Porque eu sei, mano, que é super isso. E daqui a duas semanas, já não há problema para ninguém. Daqui a duas semanas, tu já estás na tua Bíblia a responder aos online, e a treinar, e a comer, e etc. E tudo isto passou assim. Mete-te com eles, caralho. Mete-te com eles, vai. E vamos entrar aqui. E eu posso misturar os dois. Deu ali... Não, 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 não. Esta é a conta esta. Mano, desfruta. Porque isto... Mano, é das coisas que eu mais tenho salvadas, mano. Mete-te com eles aí. Mete-te com eles assim. Nas cortes das coelhas. Deixa eu ver se tens cortes, caralho. Eu tenho cortes. É sério, mano. É isto. Porque se não for assim, mano. Se sobres lá e estás lá... Topo-me, 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 topo-me. É, eu tenho um pau lá de fora. Já fui, caralho. Estás a fazer isto? O quê? Pela... 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 Portanto, num quinto lugar, num sexto ou num último, não diz nada sobre ti. Não diz nada sobre o teu jeito. Não diz nada sobre o quanto tu te expulsaste. Não diz nada sobre o teu valor enquanto pessoa. Percebes? E isso é uma coisa que o ramo é preciso que tu entendas. É, quando é que eu estava ou quando é que eu estou. E daqui a três anos, tu deixes pensar a foda-se. Eu tenho que andar sobre o que eu sei. Qual é o que eu estou agora? Porque é sobre isto. É sobre... O progresso em que eu corroborou não é só em cargas. É de uma vida, mano. E dizes que fazer isto assim. Eu não gosto de meter aqui. Tomo dias, não é? Não, na frente eu vou juntar. Pois é. Eu nativo no dia da prova, já. Estes aqui estão? É melhor, acho que eu vou ver. Luís, diz aí o que é que estás a comer? O que é que é a tua refeição? Que número de refeição é esta? Quarta, sangue de farinha de arroz, 150 de kiwi, vinho de manteiga de amendoim, vinho de whey e uma fita. E essa colherzinha é um segredo? Mano, eu vou levar aquela colher para todo lado, mano. É que é da aveia? É a colher da sorte, mano. Da varinha de arroz. Da varinha de banda. E... Chegas à casa dos 77, mano. Se continuarmos a puxar, Chegas à casa dos 77. Nervoso? É. Um bocadinho nervoso? É sempre aquela cena quando vejo as outras pessoas e assim, muitas vezes. E agora é o palco e não sei o quê. É, mano. Mas está bonito o palco. Como te parece? Está bacana. Uma coisa que eu não gostei, por acaso, na minha prova foi tipo aquela... A primeira cena quando começas a ver as malta que vai competir contigo. Tipo, e tu entras no sítio e vês muitos atletas e assim. Não sei, mano. Acho isso um bocado tipo... Como é que é dizer? Parece que estás a entrar ali e vai... Toda gente lutando contra os outros, sabes? Parece que estás a entrar para a arena, mano. E vai dar estranho. Right now, are you gonna do the pro... The pro? No, because they don't have bodybuilding categories. They only have... They are in folk. In folk, they only have men's physique. And... 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 The women. Ah, ok. Ok. Are you from here? From France? Yeah, yeah. From France? Ah, ok. Oh, ok. Don't be careful there. She... She can't know. I can't... I can't... I can't... I can't... I can't... She was... She was the judge in Dubai. Yeah, she's the president of United Kingdom, right? WNBF? Yeah. She was the organic... When I competed, I competed in WNBF UK. So, I know her because of that. Damn. Yeah. Football with children. 200 children every day. Yeah, it's... A lot of stress as well, right? And you? Yeah, I'm fine. A lot of stress as well, because, as you saw, I traveled for Ireland one week ago. Yeah, and right now to Paris. So... And after, in Lisbon, in Portugal. And then... I'm... And for me, as a coach, but I have athletes that go to Birmingham in UK, the FBA. So... Yeah, but for me, I don't travel anymore. This is the last time. And finally, because it's also tired for me, so... Yeah, a lot. And Diogo? How are you? Diogo is already fat. Because... Yeah. His face... Yeah, he ate a lot, but... His legs. His legs. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. Yeah, but... But he... Yes, is... He's married with... His wife? Yeah, yeah. It's like... Next week. 5 October. Yeah. I left the competition WNBF in Portugal and go straight to his marriage. Yeah. So... It's gonna be fun. Yeah. It's Diego... Diego is a very good person. Your video is... The branch. Did you like it? Yeah, did you enjoy it? Thank you. He's the videomaker. Yeah, he's the videomaker. Yeah, he's the videomaker. So... Yeah. Thank you. Thank you. Good job, no? Good job, no? Man, tem aqui Coca-Cola de sabor a Oreo, man. No. No. No, no, no... No, no, no... No, no. Haha! O que é que tens que comer? Ora, muffin. More muffin. O muffin e agora as três fatias de pão branco também com açofruta. O que? Muffin com as três fatias de pão e açofruta. 15 reps troca, ok? Muffin com as três fatias de pão e açofruta. Muffin com as três fatias de pão e açofruta. Em dixième position, galera Thomas. Em deuxième position, Gomes-Louis. Muffin com as três fatias de pão e açofruta. Muffin com as três fatias de pão e açofruta. Muffin com as três fatias de pão e açofruta. Ok, mais se misture. Agora, agora. Isso. Feito, 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 feito. Marca cortes. Marca cortes. Marca. Marca cortes. 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 E aí O que é isso? O que é isso? É isso. É isso aí. O que é a 8ª, a 8ª posição, o senhor Gomes, o Luís. Parabéns. A 10ª posição, o senhor Guimarães... Obrigado.